Queridos irmãos e irmãs, é Natal, a festa da vida, a festa da luz. Eu desejo que este Natal de 2019, que neste Natal de 2019, Jesus nasça e renasça no meu coração e no coração de cada um de nós. E renascendo e nascendo, Ele nos traga a vida, a paz, a justiça, a coragem para lutarmos por mais vida, por mais união, por mais justiça, tão necessárias no nosso mundo. Que a luz do menino Jesus, nascido naquela gruta de Belém, ilumine a sua vida, a vida de sua família, a vida de nossa igreja, a vida do nosso mundo. E que nós sejamos grandes portadores nessa igreja, em estado permanente de missão, dessa boa notícia, que é o Emmanuel, o Cristo no meio de nós, o menino no meio de nós, frágil, pequeno, mas Deus presente no meio de nós. Feliz Natal e abençoado Ano Novo. É o que nós desejamos a todos vocês, como Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas.